Oi gente, meu nome é Fernando Júnior, sou presidente do Grupo Meet e queria falar um pouquinho do seu evento.net. É um portal, um guia de fornecedores com a chancela do Grupo Meet. A gente quis selecionar os melhores fornecedores de Belo Horizonte e região para atender os eventos da cidade. Seja ele casamento, formatura, festa de 15 anos, churrasco, enfim, qualquer tipo de evento. E a gente sabe o quanto é difícil ser realizador de evento. Então, uma ferramenta que dá uma praticidade, da mesma forma que você compra um produto na internet, que coloca todos os produtos dentro de um carrinho, nesse caso você coloca todos os fornecedores dentro de uma lista de orçamento e com apenas um clique você pede orçamento de uma vez só para todos esses fornecedores selecionados. E o melhor, são fornecedores, repito, com a chancela do Grupo Meet. Assim a gente deu para as noivas, por exemplo, debutantes, eventos corporativos, uma praticidade muito grande. Hoje a gente tem 85 segmentos dentro do nosso setor de eventos. Desde a Aliança para a Noiva até a Lua de Mel e passando por Sandalinhas Mimos. O que acontece é que lá você tem uma seleção dos principais fornecedores de Belo Horizonte. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a navegar pelo site seuvento.net, conhecer nossos parceiros e fornecedores e transformar a experiência de fazer o evento em algo muito mais leve e prazeroso.